Quando a correria sufocar a tua vida E o horizonte escurece, se esvazia Quando a alegria explodir em tua vida E em casa reina um paz, saúde e harmonia Entra no teu quarto e fecha a porta E ora ao teu pai que está lá Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Quando um dia triste ameaça O teu sorriso É hora Se as dificuldades se aborrecem Te desafiam É hora Quando a luta avança e a vitória Se anuncia É hora E o futuro cobra decisão E ousadia É hora Entra no teu quarto e fecha a porta E ora ao teu pai que está lá Na intimidade Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Na intimidade Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Na intimidade ele te vê e te conforta Levante os dois braços para o céu Vamos fazer o que Jesus indicou Reza Reza Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Entra no teu quarto e fecha a porta E ora ao teu pai que está lá Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Agora não te vai testar Ele é… Ele é o teu amigo a teивается Não te dá